Agora a gente conversa com a Aline. Aline, e você, qual que é o seu gosto? Você gosta de umas peças mais exóticas, umas peças médias ou uma coisinha mais minimalista também? Ah, eu acho que assim, cabe tudo, né, de Cláudia? As peças mais básicas para o dia a dia e as mais sofisticadas para a noite. Ou seja, tudo é bonito, a gente quer tudo, né? Isso, isso mesmo. Esse que é o problema de Cláudia, quando a gente chega aqui, a gente não quer levar uma peça ou duas, a gente quer tudo, né? É, e ela sim, ela tem bom gosto, ela facilita para a gente levar, então as peças são sofisticadas, são peças que têm uma garantia, são semi-joias mesmo. Essa aqui que a Aline está usando, por exemplo, olha, dá uma viradinha aqui, a Aline, essa é a Turma Aline da Paraíba e ela, gente, ela tem um formato assim, meio do air cuff também, que é uma coisa que está super na moda, olha a riqueza dessa peça. E é uma peça que pode ser usada de dia, né, tanto de dia quanto à noite. E aí, tem muito tempo que você já é cliente de Cláudia também? Já, já tem algum tempo que eu acompanho, né, o trabalho de Cláudia, Cláudia, ela tem um bom gosto e o bacana é que ela traz peças específicas para cada clientela dela. Então, quando ela vai viajar, ela sempre tem esse cuidado de nos ligar, ver o que a gente está precisando, se vai ter alguma festa, se vai ter alguma peça que a gente quer que ela traga. Então, é uma coisa bem individualizada, isso é muito bom. Nossa, isso é bacana demais. E me fala uma coisa aqui, essa questão também dela ir até você, em vez de você precisar vir até aqui, isso faz total diferença, né? Tudo de bom. Você com três filhos, um bebê agora. Essa comodidade, ela vai em casa, ela vai até o nosso trabalho, então assim, com ela não tem erro. Você quer uma peça, ligou, ela te atende a tempo e a hora. Isso é importante, viu, gente? Hoje em dia, fica no mercado quem tem agilidade. E uma outra coisa, você já foi lá, conheceu a coleção nova? Ó, eu fui rapidinho, mas eu quero voltar, porque tem muita coisa bonita, vale a pena, né? A gente chegou e foi batendo papo, tá super gostoso aqui, descontraído, mas eu quero voltar lá sim, porque tem muita novidade. Aí a gente já achou a Lila aqui, ela é cabeleireira, famosa inclusive, eu já até estive no seu salão. E aqui é o seguinte, olha as peças que ela já tá usando. A gente já vê que Lila, gente, é mais exótica, olha o tipo da pessoa, né? Olha o tamanho dessa peça, isso, que peça que é essa, Lila? É o Topaz Imperial. Até o nome é chique, né? Olha aqui, olha pra mão dela, as pulseiras, o anel, olha que linda essa composição que ela fez, super combinou com o tom da sua pele. A gente vê que combinou com a sua roupa, até a maquiagem tá combinando, né? E me conta uma coisa aqui, você é cliente de Cláudia há muito tempo? Há muito tempo. Peças ótimas, lindas e realmente eu gosto de peças mais exóticas, maiores, mas tem pra todo gosto. Você compra as pequenininhas também ou só essas exóticas, só as maiores mesmo? Compro sim, é pra trabalhar, né? Tem que ser uma coisa menor, né? Exatamente. E me fala uma coisa, essas peças fazem a diferença total no nosso look, né? Muita diferença, muita gente. Você põe uma calça jeans, uma camiseta, coloca uma peça dela, fica perfeito, muito bom. É tudo muito bonito. E eu vi que você já tava ali, mandando ver na coleção nova, já escolheu algumas peças? Claro, já escolhi as minhas, já tá guardado lá. Você tá em que fase? De alguma cor especial? Ou você gosta de tudo? Gente, eu gosto de tudo. Gosto do negro, do ródulo, gosto do topazio, gosto do verde, gosto de tudo. Aquele verde é lindo, né? Lindo, lindo. A minha preferência é o verde. Verde. Eu ando, 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 mas eu sempre acabo caindo no verde. Lindo. E me fala uma outra coisa aqui. A gente vai aproveitar que ela tá aqui e vamos saber também de você como é que são as tendências agora. A gente falou da semi-joias e como é que são as tendências pro cabelo agora? Loura, morena, o que que tá liso, ondulado, o que que tá rolando aí nesse mercado? Então, o bom agora é que tá tudo muito eclético, né? A pessoa tá gostando de ondulado, gosta de liso, gosta de comprido, curto, long bobby. Tá usando muito, tá tudo muito natural agora. Tá o que quiser, tá usando. É só olhar pro espelho, resolver mudar o visual, dá pra fazer o que quiser. Exatamente, isso mesmo. E só me esclarece uma dúvida, aquele corte que a Cláudia Leite tá usando, eu tenho visto muitas pessoas querendo. É o long bobby esse? Não, né? O long bobby, isso mesmo. E tem muita mulher aí, do que fazer isso. Blonde, muita. Tá no auge. E aí a gente já fala com a Sibeli. A gente já percebe, olha pra você ver os estilos. As mulheres são diferentes com estilos diferentes. Olha aqui já o da Sibeli. A gente já vê que é uma coisa assim, bem modernosa, uma coisa bem geométrica, né Sibeli? Isso. O dourado, né, eu acho que ele compõe sempre, dependendo do seu estado de espírito, do seu look, ele dá uma levantada. Eu gosto muito. E aqui a gente vê, olha, olha esse anel. Realmente, esse seu estilo é um estilo mais moderno, é uma coisa mais fashion. Olha aqui, deixa eu só virar aqui pra mostrar seu brinco. Olha aqui esse brinco, gente. Ele é em estilo leque e fashion, bem moderno. E quem usou esses brincos? Esse brinco aqui foi Ivete Sangalo, já usou, e Cláudia Leite também, né? Nossa querida Cláudia, ela sempre traz as melhores tendências e a gente sempre tá comprando com ela essas novidades que compõem. Eu acho que a mulher, ela é chique em todos os sentidos. Quando ela veste bem, coloca um acessório bacana, né? Aí você se destaca pela beleza de tudo que você tá usando. E se a gente pensar, eu falo que com a mulher, quando ela acorda, ela não faz nada, gente. Nada acontece. Ela tem que passar uma coisinha na cara, colocar um brinquinho. Então, mesmo que seja uma roupa simples, porque a autoestima levanta a nossa autoconfiança, né? Isso, eu acho que a mulher, ela tem que se enfeitar, né? Minha avó sempre disse que toda mulher, ela tem que usar um batom, tem que usar um brinco, tem que se enfeitar pros homens. E pra si também, né? Pra si também. E na verdade, se a gente não faz nada disso, a gente fica tão cabisbaixa, né? Sim, sim, com certeza. A gente tem que tá sempre bem com a gente em primeiro lugar. E me conta uma coisa aqui, seu estilo. A gente viu que é uma coisa mais fashion, mas você também tem essa coisa de ser meio eclética? Sim, no meu dia a dia, eu sempre uso brincos menores, gosto muito de pedras, né? De cores mais suaves pro dia a dia. E pra noite, eu gosto um pouquinho mais ousado. Não muito grande, mas mais ousado um pouco. E pra noite. Transcrição e Legendas Pedro Negri